A história conta que um ano antes do descobrimento oficial do Brasil, em 1499, Américo Vespúrcio passou em frente ao local onde Macapá foi estabelecida. A cidade sempre foi especial. Não apenas porque está no meio do mundo, mas porque nasceu com a missão de ser um dos pontos de defesa do Brasil Colônia contra invasores estrangeiros. Mas antes de ser batizada com esse nome, a capital do meio do mundo se chamou Adelantado de Nueva Andaluzia, depois Vila de São José de Macapá e, por fim, Macapá. Até o nome da cidade faz referência a algo especial. Macapá vem de Macapaba, que em tupi quer dizer lugar de abundância de bacaba, fruto delicioso de uma palmeira nativa da região amazônica, parecido com a fruta preferida do macapaense, o açaí. Os macapaenses têm muito em comum com Belém. Gostam de açaí, inclusive com peixe, tacacá e tem até um sírio de Nazaré que reúne milhares de pessoas todos os anos. Só em Macapá é possível estar em dois hemisférios ao mesmo tempo. Quem for assistir a um jogo no Estádio Zerão pode escolher ficar no Hemisfério Sul ou Norte, pois a linha do meio campo do estádio fica exatamente em cima da linha do Equador. Pelo menos duas vezes por ano, os mais de 450 mil habitantes da cidade têm a oportunidade de assistir ao equinócio, que é um fenômeno em que os raios de sol incidem diretamente sobre a linha do Equador. O equinócio ocorre duas vezes por ano. Em março, o equinócio de outono. E em setembro, o equinócio de primavera. Outra característica que torna a cidade especial é que ela é a capital do Brasil, banhada pelo rio Amazonas, o maior do mundo. Inclusive, o seu ponto turístico mais famoso, a Fortaleza de São José de Macapá, foi erguido na margem esquerda do rio. Esses mais de 200 anos de história tornaram Macapá no que é hoje, com 59 bairros por onde circulam quase 261 mil veículos. E Macapá não é qualquer capital, não. Tem até região metropolitana que concentra mais de meio milhão de habitantes e é impulsionada pela área de livre comércio entre os municípios de Macapá e Santana. Por essas e outras características, parabéns Macapá pelos seus 258 anos!